E aí galera, tubarão na área, tô dando pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular porque nós vamos tentar subir experiências galera, invadindo os ambientes aí, os mapas boladão tá Pra completar também a missão aqui do invasor, olha isso galera, vamos completar essa missão aqui galera, essa missão aqui ó maroto 25 caixotes tá galera, o que a gente vai fazer aqui, vamos invadir um setor boladão aqui pra conseguir subir a nossa experiência e conseguir os caixotes aqui tá galera E o bunker, depois ele vai invadir o bunker nível 4 porque eu dei mole, eu ativei o protocolo antes de fechar ele Mas tá de boa, todo mundo erra, todo mundo dá mole, até tubarão vira noob as vezes Então galera, eu gostaria antes da gente começar nossa brigadeira aqui, o like galera, arrebenta no like aí Vamos bater recordinho de like tá, se o youtube tirar seu like, coloca o like de novo tá galera, então vamos fazer o seguinte Vamos pegar nossa motoca aqui ó, tô assim ó galera, tô assim, blindão, boladão Vamos botar aqui, vamos botar nossa, vamos botar essa parada pra cá, vamos botar essa parada pra cá Vamos fazer o seguinte, vamos comer uma carne seca logo aqui, vamos beber uma água aqui, joga essa parada pra cá ó Vamos jogar essa parada fora, vamos jogar essa parada pra cá, porcaria nenhuma Vambora galera, vambora que aqui a gente não quer enrolação não Olha o que a gente vai fazer aqui galera, é umas ideias, umas paradas maneiras aqui E eu não sei como é que funciona, vou ver agora como é que funciona aí Vamos ver se a gente vai subindo alguma coisa aqui tá galera ó Repara aqui ó galera, isso daqui é uns níveis que você vai subindo aqui pra receber as pontuações tá galera Parece que é tudo igual hein galera, parece que é tudo igual, vamos ver aqui esse bunker aqui ó Ah, o bunker não tem? Será que o bunker não tem? Ou é porque eu zerei o bunker? Ah não, aquele lá não tem não galera Ah, aqui muda a parada ó, lá doce lá, você recupera a vida aos poucos ficando de boa na sua base E aqui ó, brutamonte, você ganha mais vida Super pulmões, você resiste melhor a gases tóxicos Isso aqui é o que? Sequência de pernas, você resiste melhor a superfícies que dificultam a locomoção Então aqui ó, observação, você aprende a fazer um reconhecimento da área Ah moleque, aquela parada que eu mostrei pra vocês, isso daqui é o que? Hacker, você aprende a hackear terminais e outros dispositivos eletrônicos ao explorar casamata Galera, isso aqui é top hein Esse aqui é carne de pescoço Mas nosso objetivo é esse aqui galera, nosso objetivo é esse daqui ó Pegar esses componentes aqui ó Lenha, criação de cachorros Delinquente Olha isso, vandador Corredor e vamos lá, vamos botar aqui galera Vamos botar aqui que eu preciso pegar esses itens aqui Vamos ver aqui cara, eu não vi a loja né galera, eu não vi a loja Assim aqui junto com vocês aqui Nós não demos uma estudada na loja junto com vocês aqui Mas vamos lá, vamos buscar aqui Vamos ver se a gente consegue alguma coisa cara Não sei nem como é que funciona aquilo ali tá Não sei nem como é que funciona aquilo ali Beleza, show Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nível 3 Seguir sempre a mesma estratégia que o Tuba segue Ó tá galera, tem um gordão ali ó Boladão querendo a gente Mas a gente não quer ele agora não, beleza Vamos lá Show Sempre pela rebeiradinha galera Prende com o Tuba aí Opa, opa, opa Já cuspiu na gente Cara, ele veio De um jeito ali Boladão Já era Arranca o braço Cucurucu O que que for dele Arranca aí galera Tem que tomar cuidado Essas árvores aí cara Essas árvores na beiradinha Quebra a gente Ó, ó Veio outro aqui ó Ah, arranquei Caraca, esse lobo dá medo Mano desse lobo cara É arrepiante cara Esse lobo cara Impressionante isso Vamos lá E tem uma paradinha aqui galera Ó Ó 6% Ih moleque Que que é isso aí hein Tuba 6% de violência Beleza Show, show Show Não cuspiu Morreu Não cuspiu 9% galera 9% Vamos lá Vamos lá Rapaz Tuba Tá mitando hein 9% Aí matando esses zumbizinhos aí Imagina quando Matar os outros lá Boladão Matar o big one Ah moleque Galera Arrebenta aí no like Aí galera Diz aí nos comentários Aí pô Se o Conteúdo do tubarão Tá tão ruim assim Ou é o last day Que caiu Porque pô A galera não tá assistindo Pô Postei vídeo ontem Ih Que é o gordão aqui Pega logo ele Toma com 9% hein galera 9% Vamos ver quanto a gente vai ficar aqui hein Beleza Matando ele tá Já era Caraca Pegamos 6% Nesse Pangaré aí hein galera 6% É top demais Vamos pra 15 Vamos lá Vamos lá Ih aquele ali não Porque a gente não deu duas voltas aqui ainda tá A gente tem que dar duas voltas Olímpica aqui Pra poder ficar top Aí depois a gente começa a penetrar na bar O ideal galera Aqui é você dar Três voltas Tá O ideal é você dar três voltas Beleza Porque você pega todos os verdinhos aí ó galera Tá vendo Você pega todos os verdinhos Tirou dois de vida Meu só Ou não tirou nada 17% galera 17% Isso aí eu vou ter que Cara esse lobo mau aqui É boladão mano Boladão Então galera Deixa eu no comentário aí Porque porra A galera parou de assistir o vídeo do tubarão O youtube não tá entregando vídeo pra vocês Vocês não tão curtindo mais o O conteúdo do tubarão Ou É o last day que me Me show né galera Até vir atualizações A galera dá uma enjoada Tá Mas vamos lá Vamos lá Show de bola Galera Eu postei um vídeo hoje Cido de um jogo Multiplay Fodástico demais Se você não viu Corre lá pra assistir Tá galera Corre pra assistir Eu deixei o link na descrição Lá Que o vídeo é Topzera mesmo Quando chegar lá em cima A gente invade Tá galera Quando chegar lá em cima A gente invade Eu vou chegar na moto ali Eu já vou sapecar Aquele gordão ali Cadê a nossa moto Já vou sapecar Aquele gordão ali Show Beleza Traz ele pra cá Pega ele aí Mais duas Já era Já arrancamos o cucurucu dele Come 96 Show Mais dois aqui Vamos pegando os itens deles Vamos pegando os itens deles Tá galera Beleza Acorda aqui Ah Ele viu a gente Corre Deu a travada aqui Galera Travou aqui Meu Meu boneco Rapaz Que porra é essa He 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 Bugou aqui Bonita Galera O jogo aqui Pra mim Tá rodando lisinho Dessa vez Não teve bug Não Dessa vez Não teve bug Show Vamos lá Vamos lá Vamos pegar esses Escandango aqui Por trás Será que se abrir os caixotes A gente consegue alguma coisa Galera Pega aí Show Beleza Beleza Ah galera Que porcaria é essa Porra Vem pra cá Pra distanciar dele Show Show Já era Capotou Que aí Esse gordão aqui A gente Beleza Beleza 31 Vamos ver aí Se a gente vai arrancar Quanto dele 35 35 Agora Galera Foi muito bom Não Beleza 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 O que eu vou fazer aqui Galera Vou comer essas frutinhas Aqui Pelo menos Completo 100% Dá uma enchida Na parada Vamos lá Vamos lá Será que ganha A parada aqui Vamos ver E ganha Galera Ganha Tá vendo Ganha experiência Matando esses putos Aqui Mas nosso objetivo É matar zumbi Nosso objetivo A gente vai matar zumbi Vamos lá Vamos lá Vamos ver Quanto a gente fica aqui De percentual aqui Matando esses Esses zumbi Aqui hein Galera Vamos ver Vamos lá 39 Porque se matar Se matar assim Será que Ganhou um só de ponto Galera Beleza Show Já era Vamos ver Como é que funciona Não é isso Vamos ver Vamos chamar ele aqui Vamos ver Se assim Ganha mais ponto Ganha dois Se matar Ah não É galera O zumbi fraquinho Vale um Esse que é o grande detalhe Esse é o grande detalhe Da parada Mas vamos lá Vamos lá Quer ver Show Subiu Para 90 44 Já sapecamos Todo mundo Já sapecamos Todo mundo Que isso Tuba está violento Galera 44 só de Percentual Aqui Beleza Achei Achei da hora Eu acho Que a cada invasão Que você faz Dependendo Da onde Que for Você ganha Esse percentual Para poder fazer As outras coisas Então o ideal É você matar Tudo que tem Para conseguir As paradas Tudo que tem Vamos matar Isso aqui A gente vai subindo E quanto mais Percentual A gente tiver Melhor Rapaz Olha quantos Show Ah não Corre Corre Filho safado Corre Pega ele Show Corre não Corre não Puto Não corre Do tuba não Moleque Pega o pano Aí Pega essa parada Aqui Corda Calça Eu não vou pegar Mochila Eu não vou pegar É o boné Vamos pegar Pedra eu vou pegar Quem vai precisar De pedra Galera Deu uma parada Doida Aqui Cara Meu jogo Meu jogo Saiu do nada Galera Eu estou com 45 Aqui Pelo menos Eu matei Aquele escandango Lá Que isso O jogo Saiu do nada Aqui Galera Saiu do nada Nível 45 Aqui Show Pega ela Olha ali Galera Olha isso aqui Galera O jogo Saiu Mas aqui Uma fêmea Galera Show Show de bola Olha isso Moleque Valeu a pena O jogo ter saído Sozinho Show Beleza Pega aí Vamos pegar esses Bichos todinhos Vamos ver Até qual nível A gente consegue Chegar Toma o nível 46 Deve chegar No 50 Deve chegar No 50 Isso que é o grande Detalhe da parada Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Esse outro Outro aqui Que está aqui Show Arrancamos O cucurucu Dele E tem mais Aqui Tem zumbi Para cá Tem zumbi Show Tem esse caixote Aqui Galera Moleque Show de bola Vou guardar as paradas Nesse caixote Aqui Ou será que dá Para pegar tudo Não dá Para pegar tudo Não Vamos guardar Essas paradas Aqui Guardar Vamos guardar Tudo aqui Galera Tudo aqui Comida Aqui Eu vou comer Jogar essa lata Para cá Que essa lata Aqui é importante Tá galera Isso aqui Eu vou deixar Beleza Vou deixar Isso aqui Isso aqui A gente joga Para cá Show de bola Cachorrinho Vai ficar aqui Galera Cachorrinho Vai ficar aqui Quero matar O Show Isso aqui Galera A gente tem que matar Para a gente poder alimentar Nossos Bacuri Lá Tá galera Tem que pegar Para poder alimentar O Rapaz Item para caramba Aqui Vamos abrir Outro caixote Aqui E eu vou encerrar O vídeo Valeu Galera Depois eu farmo Isso aqui Brincando aqui Sozinho Tá galera É moleque Olha isso Caraca Moleque É muito item Cara Vamos jogar Para cá Que isso Não vai dar tudo Num baú Só não Pode ter certeza Que não vai Show Show de bola Cartão verde Tudo galera Isso aqui Eu vou jogar fora Tá galera Isso aqui Eu vou jogar fora Joga para cá Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Chegamos no nível 49 Então junto Abração Fui Tchau 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 Tchau